Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu espero que esteja tudo na paz do Senhor Jesus. Eu sou a Camila Machado, sejam todos bem-vindos ao canal Rafa Lacinhos. Num vídeo de hoje eu trouxe pra vocês o passapasso dessa tiara super fofo linda. Olha meninas, toda bordada aqui a mão com essas pérolas coloridas na manta de estraço e esse coraçãozinho super fofo. Fiz essa daqui coloridinha e vocês vão aprender a fazer essa daqui meninas, ó. Na corzinha rosa, como vocês podem ver ficou bem fofo lindo também, né? Com vocês, tiara plissada na fitinha de número 5, tá meninas? Eu já trouxe aqui pro canal a tiara plissada, usando aqui a fita de número 9, tá? Ficou um luxo, caso você ainda não tenha visto, vou deixar disponível o link na descrição do vídeo. E no final do vídeo eu vou deixar também aqui na telinha no final, tá meninas? Pra que vocês possam tá indo lá ver depois. E a pedido de algumas amigas laceiras, trouxe pra vocês a versão aqui na fita de número 5. Fica muito linda e bem mais delicado também. Pra aquelas mamães que gostam de pecinhas mais delicadas, vocês podem fazer a plissada na número 5 também, tá meninas? Olha que lindo! Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu convido você a se inscrever. É de graça, é só apertar no botãozinho inscrito, inscreva-se. Se você já é inscrita, muito obrigada por estar sempre ligadinha aqui no meu canal, tá bom? E já vai deixando aí o seu like pra você não esquecer. E o seu like é de grande valia pra mim, tá meninas? E vamos para o passo a passo dessa lindeza. Meninas, para fazer esse laço, eu vou utilizar aqui, ó, um arquinho de dentinho. Já deixei encapado, tá? O meu arquinho de circunferência de 37 centímetros. E eu não vou fazer nenhum lacinho, eu vou colocar esse aplique aqui na pontinha do meu laço, ó. Do meu laço não, do meu arco, ó. Ele é um aplique bem grandinho. Se você não tem desse aplique, vocês podem fazer o lacinho ou a florzinha da preferência de vocês, tá bom? Ó, eu já vou deixar aqui separadinho. E eu vou começar, meninas, pelo bordado na manta de strass. Vocês vão precisar também, meninas, ó, de pérolas. São essas aqui. São aquelas pérolas de 3 milímetros, tá? Pérolas de 3 milímetros. Eu peguei aqui uma quantidade legal. Não vai precisar de muito, só mesmo pra bordar a manta. E eu escolhi aqui 4 cores, tá? Mas vocês podem estar usando as cores de sua preferência. Se vocês não quiserem colocar manta de strass, vocês podem colar aqui meia pérola. Usar o acabamento que vocês quiserem, tá bom? Eu vou usar aqui, ó, um pedacinho de manta. Eu cortei, ó, é aquela manta que tem ferrinho, tá, meninas? Pra fazer o bordado tem que ser, ó, que tem ferrinho. Eu cortei aqui, ó, de duas fileirinhas. Medindo aqui... Deixa eu dar a medida pra vocês. Medindo 28 centímetros e meio, tá, ó. Eu cortei na medida de 28 centímetros e meio. E eu vou mostrar aqui pra vocês como eu bordo, tá? Eu vou usar aqui, meninas, ó, a linha com a agulha. É ideal vocês bordarem com a linha de nylon, tá? Mas eu vou usar a linha de pipa pra que vocês possam ver aqui a minha costura, tá bom? Ó, eu vou pegar aqui a minha manta. Eu vou entrar aqui, ó, na terceira casinha, ó. Que eu vou dar o meu nó aqui, né, meninas, ó. O nozinho vai ficar aqui atrás, tá vendo? E vou entrar aqui, ó, no ferrinho do lado, ó. Ferrinho de baixo. Tá? Pra que o nó já fique firme, ó. Eu vou entrar aqui, ó, no primeiro espaçozinho aqui, ó. No ladinho do ferro. Ó. Bem aqui, tá vendo, ó, a minha agulha? Vou entrar aqui. Ó, entrei e vou pegar uma pérola. Eu vou começar com uma sequência aqui. Vocês escolham a sequência de vocês, ó. Peguei a pérola branquinha. E vou entrar aqui, meninas, ó. Do ladinho do outro ferrinho, ó. E a pérola vai ficar encaixadinha no espaço aqui do meio, olha. Viu como ela ficou? Ó, ficou assim. Aí, eu vou entrar aqui, ó, no espaçozinho aqui de baixo, ó. Ó, olha onde tá entrando aqui a minha agulha, tá vendo, ó? Entrou. Não tem, assim, muito mistério, né, meninas, pra bordar a manta. Mas como aqui tem muitas amigas laceiras iniciantes, eu vou mostrar pra vocês como bordar. Aí, eu vou entrar aqui, ó, e encaixar a minha outra pérola, ó, no buraquinho, no meio da manta, ó. Aí, ela vai ficando assim, meninas, ó. Deixa eu focar pra que vocês vejam. Tá vendo, ó? Vou entrar aqui embaixo. Ó, entrei aqui com a minha linha, tá vendo, ó? Vou pegar outra cor aqui da minha manta, da minha pérola, né, quer dizer, falei manta. Ó, todas as pérolas que eu for colocando, elas vão ficar encaixadinhas nesse buraquinho aqui do meio da manta, tá vendo? Nesse vãozinho aqui que fica. Fazer mais um, ó. Vou entrar aqui com a minha linha, com a minha agulha, ó. Vou pegar outra pérola. E vou encaixar aqui, ó, vou colocar no mesmo buraquinho, tá, meninas, ó. Olha só, tá vendo? Como eu disse, tá, façam com a linha de nylon pra que não apareça a linha aqui na pérola, tá? Ó, entra com a agulha aqui no ferrinho da pedrinha de baixo. Ó, entrou. Pega uma pérola. Coloca. E entra aqui com a agulha na partezinha do ferrinho de cima, ó. No mesmo buraquinho, tá? Ó. Arruma a pérolazinha pra que ela fique encaixada, ó. E vai colocando as pérolas conforme a sequência que você escolheu, tá, meninas? Vou fazer aqui mais algumas com vocês, porque é um processo repetitivo, tá? E pra que esse vídeo não fique muito longo, eu vou ter que pular aqui pra... Pra que esse vídeo não fique muito comprido, né? Ó. E aí, vocês vão bordando a pérola de vocês até o finalzinho, tá, meninas? Quando estiver chegando aqui no final, eu volto pra mostrar pra vocês como eu finalizo aqui o meu nozinho. Pronto, meninas, olha, já tô chegando aqui no final e olha como tá ficando lindo esse bordado, meninas. Camila, é necessário bordar a manta? Não, meninas, vocês não precisam bordar se vocês não tiverem a pérola, tá? Mas é aquilo, um pequeno detalhe faz toda a diferença no seu trabalho, né? Olha como fica lindo. Eu já tô chegando aqui, ó, no final do meu bordado. E vou mostrar pra vocês como é que eu vou finalizar aqui de um jeitinho bem seguro. Ó, agora eu vou colocar minha última pérola. Deixa eu ajeitar aqui, puxei bem, vou entrar aqui com a agulha, ó. Aqui. Vou pegar outra pérola. É um trabalho, assim, dá um pouquinho de trabalho, né, meninas? Mas o resultado é maravilhoso. E vai compensar na hora de você vender a sua peça, né? Porque a cliente vai ver que foi todo trabalhado à mão. Coloquei minha última pérola, agora eu vou vir aqui, meninas, ó. Atrás ela fica assim, tá vendo? Não apareceu muito bordando com a linha de pipa. Se vocês não tiverem a de nylon, pode bordar com a de pipa, tá? Mas use assim, meninas, ó. A linha única, tá? Dê o nó só em uma pontinha e deixa a outra solta. Pra que não fique a linha muito bruta, né? Com duas... Com duas linhas fica bruto. Ó. Passei aqui por dentro. E vou dar um nozinho aqui na própria linha. Vou cortar o excesso da linha. Ó. E tá pronta aqui a nossa mantinha bordada. Agora deixa eu guardar isso daqui. E agora nós vamos passar pro nosso bordado plissado na fita de número 5, tá, meninas? Ó, vocês vão precisar de uma fita. Ó, de número 5, tá bom? Eu deixei aqui, meninas, marcado... Deixa eu mostrar aqui pras amigas estrangeiras, né? Eu deixei aqui marcado no alfinete, ó... 115 centímetros, tá, ó? 115 centímetros ou 1 metro e 15. Camila, por que que você não cortou? Porque, meninas, eu faço diretamente do rolo. Então, pra mim não cortar a fita errada, né? Porque eu não sei quanto que vai dar exatamente. Eu marquei aqui 1 metro e 15, né? E vou fazendo diretamente do rolo. Quando chegar no finalzinho, eu vejo quanto que foi gasto de fita. E aí eu dou a medida exata pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Ó, vou pegar aqui a fita. Ó, a pontinha da minha fita, tá, meninas? E vamos começar agora o bordado pliçado, tá, na fita. Vamos pliçar. Vou pegar aqui, meninas, ó, 1 centímetro e meio, tá? A medida é um pouquinho diferente da número 9, ó. Vou dobrar. Dobrei. Vou trazer aqui para cima. Tá, ó. Ficou assim, tá vendo? Ó. Vou pegar aqui minha linha com a agulha. E vou marcar aqui no meio certinho a minha costura, tá? Camila, eu tenho dificuldade. Vocês podem fazer assim, meninas, ó. Pegar a fita de vocês, ó, e ir dobrando ao meio, ó. No meio certinho, ó. Pra que vocês sigam corretamente, ó, a linha aqui da sua costura, tá? Porque tem que ser no meio certinho, tá bom? Eu não vou marcar. Mas, se vocês têm dificuldade, ó, pode marcar na fita, no pedaço de fita que vocês forem usar, tá? Só uma dica pra vocês que são iniciantes, ó. Um centímetro e meio, vou dobrar. Vou dobrar aqui de novo, ó. Vai ficar assim. E vou entrar aqui, ó. Aqui embaixo, um pontinho. E sair aqui em cima. No meio certinho, tá, meninas, ó. Na mesma direção da marcação. Ó, vai ficar assim. Vou dobrar para baixo, ó. Pra baixo. Vou marcar aqui bonitinho. E vou conferir se tem um centímetro e meio. Ó, tem um centímetro e meio certinho. Então, eu vou pegar aqui, ó. E vou fazer a costura na mesma direção, ó. Vou entrar aqui e sair aqui em cima. Como a fita de número 5 é bem fininha, bem delicada, eu vou dar um espaço de um centímetro e meio. Camila, eu quero mais plissado ainda. Vocês podem dar um espaço de um centímetro entre uma dobradura e outra. Eu gostei de um centímetro e meio, tá? Mas aí, a medida, vocês fazem conforme a preferência de vocês. Ó. Um centímetro e meio. Entro aqui no meio certinho. E saio aqui em cima. Minha linha tá embolando, não sei porquê. Olha como tá ficando, meninas. Tá vendo, ó? Tá ficando assim. Pro meu arquinho, eu vou precisar de 24 dobradurazinhas dessa, tá? Eu vou fazer mais algumas aqui com vocês, pra que vocês possam pegar. É a mesma da número 9, né? Como eu falei, a diferença é a medida, né? Ó. Dobrei. Vamos ver se tem um centímetro e meio. Um centímetro e meio certinho. Vou prender aqui embaixo. E prender aqui em cima. Olha, meninas. Seguindo a reta da costura, tá? Ó. Vou fazer mais algumas aqui com vocês. Essa tiara plissada, meninas, como vocês têm visto, chegou aí com tudo, né? Agora, eu vi que, eu fiquei sabendo que tem a fita que já vem assim, plissada. Mas, se você não tem como comprar a plissada, vocês podem fazer, ó, o plissado em casa. Como vocês sabem, né, ó. Estou fazendo aqui. É um processo repetitivo, né, meninas? Eu gosto de fazer, né? Tem meninas que falam, ah, é demorado. Mas, é tão bom de fazer, meninas. Deixa a gente tão calma, tranquila. Sem contar, meninas, que a peça fica maravilhosa, né? Fica uma peça bem bonita, bem luxuosa. E as clientes adoram. Ó. Fechei aqui. Sai aqui em cima. Olha, meninas. Eu vou precisar de 24 casinhas dessas, tá? Eu vou fazendo aqui. Como vocês viram, é um processo repetitivo. Eu vou fazendo aqui. E volto pra mostrar pra vocês, tá? Pra que esse vídeo não fique muito longo. Pronto, meninas. Ó, já cheguei aqui na minha casinha de número 22. Vou fazer as duas últimas com vocês, tá? Ó. Sobe. Desce. Um centímetro e meio, tá? Eu tô fazendo de olhômetro, mas eu sei aqui, ó. Tem um centímetro e meio. Ó, 23. Vou sair aqui em cima. E o 24, ó. Vou dobrar pra cima. Para baixo. Assim. Um centímetro e meio. Um centímetro e meio. Um centímetro e meio. Não vou subir mais, porque eu já cheguei na minha casinha de 24, tá? Ó. Aqui eu marquei um metro e quinze. Então, é isso mesmo, tá, meninas? Vocês podem cortar um metro e quatorze por aí, ó. Chegou aqui na medida. Um metro e quatorze, tá? Cento e quatorze centímetros, ó. Saí aqui. Eu vou vir aqui atrás. E vou dar um nozinho aqui, tá? Pronto, meninas, ó. Dei um nozinho. Vou cortar. E essa parte aqui eu vou dar uma dobradurazinha, ó. Eu vou dobrar, tá? Pra tampar aqui o nozinho. E vou colar, ó. Vou vir aqui por trás com a cola quente. Passei um pouco. Vou dobrar colando. Ó. Tampei a costura e já finalizei. E temos aqui, ó, o nosso plissado na fitinha de número cinco. Olha como fica bem bonitinho, né? Agora, meninas, nós vamos colar, tá? Vou pegar aqui o meu arquinho. Eu vou medir aqui, ó, três centímetros e meio. Ó. Três e meio, tá? Eu vou botar aqui a cola quente. Um pouquinho da cola, tá vendo? E vou começar aqui a colar, ó, por onde a gente finalizou. Centralizando o bordado, meninas, no meio certinho, tá? Ó. No meio certinho, tá bom? Agora, nós vamos passando aqui a cola quente. Ó, assim. E vamos, ó, trazendo o bordado, arrumando aqui no arquinho, ó. No centro certinho, tá? E vai apertando assim bem, pra que fique bem coladinho. E vai fazendo isso até o finalzinho, tá? Pronto, meninas, ó. Cheguei aqui no finalzinho. Agora, segure bem, tá? Pronto, meninas, ó. Já colei. Olha como tá ficando linda. Muito fofa, né? Agora, nós vamos colar a nossa manta, tá? Deixa eu acertar aqui meu arquinho, que ele tá meio torto. Ó. Eu vou pegar aqui a minha cola quente. Vou limpar aqui o biquinho dela, porque ela tá com muita cola acumulada. E vamos fazer assim, ó. Vou começar por aqui, tá, meninas, ó. Nós vamos colar a manta agora, ó. Por todo o arquinho. Vamos colar com cuidado, tá? Primeiro, eu vou passar aqui a cola na manta. Espalhando bem, pra que ela não vaze muito pros lados. Ó. Segura bem, tá, meninas? Ó. Colei, tá vendo? E agora, eu não vou mais passar cola na manta. Eu vou passar um pouquinho só, fazer uma linha fininha da cola. E vindo colando, ó, na linha reta aqui da costura, pra tampar aqui a linha, tá, ó. E vai apertando bem pra ir colando. A mantinha não vai chegar até o fim, tá? Vai sobrar uma casinha pra que a gente cobre o coração em cima, tá, ó. Vai sobrar duas casinhas. Segure bem aqui, tá, ó. E aqui eu vou colocar o meu coração, tá vendo, ó. Colocar meu coração aqui, tá bom? Vou passar cola quente aqui. E segurar bem aqui, ó, colando o meu coraçãozinho. Segure bem, tá, meninas? Pronto, meninas, olha só como tá ficando. Olha que lindo, né? Eu tenho aqui, meninas, ó, um pedacinho de feltro. Ele mede, ó, dois centímetros por quatro e meio, tá, ó. Quatro e meio e dois, tá? Eu vou colocar aqui atrás, ó, pra garantir a segurança do meu coração, né, e o acabamento ficar bem mais firme. Pronto, meninas, ó, já colei aqui. Depois eu vou botar a minha etiqueta. E olha isso, meninas. Olha que coisinha super fofo linda. Esse tom de rosa aqui, ó, eu gostei bastante com esse coração. Como eu falei, se você não tiver esses apliques maiores, vocês podem colocar uma florzinha, pode colocar um lacinho, tá bom, meninas? Olha só que lindo. Com vocês, Chiara plissada na fitinha de número cinco, tá, meninas? Eu fiz esse rosinha aqui com vocês. E eu fiz também, ó, esse coloridinho que ganhou meu coração também, ó. Fica bem delicado, tá, meninas? Não é difícil de fazer e tá aqui, ó, mais uma linda opção para cliente de vocês, tá? Olha que lindo. Meninas, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Gostando, deixa o like. Se inscreva aqui no canal da Rafa Lassim, se você ainda não é inscrita. E até o próximo vídeo com mais laços e dicas bem legais para vocês. E aí E aí